Bem-vindos de novo! Vamos rever o que estávamos a fazer no último vídeo, antes de eu ficar sem tempo. Dizíamos que, pela conservação da energia, o trabalho que fornece ao sistema à esquerda, ou a energia que fornece ao sistema, porque são a mesma coisa neste caso, é igual ao trabalho que retira ao sistema, ou seja, à energia que retiro do sistema à direita. Isto significa que a força à esquerda vezes a distância em que este volume de líquido se deslocou para baixo, é igual à força à direita vezes a distância a que um volume igual de líquido se deslocou para cima, e apenas pela definição de trabalho. Deixem-me reescrever esta equação aqui. Se eu agora dividir esta equação pela área, a força à esquerda, estou a pressionar este êmbolo para baixo, que por sua vez pressiona a água nesta área. Portanto, esta força à esquerda, a dividir pela área à esquerda, a E, temos um êmbolo aqui em cima, deixem-me fazer isto com uma outra cor, castanho é uma boa cor, temos aqui um outro êmbolo, onde vai existir uma força Fd. A noção geral é, ao empurrar esta água, como a água não pode ser comprimida, a água vai empurrar esta extremidade para cima. A força à esquerda vezes a distância dE vai ser igual à força à direita vezes a distância dD, certo? Isto tudo que fizemos com o trabalho é apenas consequência da lei da conservação da energia. Vou reescrever então esta equação. Se eu tiver a força à esquerda e dividir por AE, deixem-me trocar para o verde outra vez, isso multiplicar pela área e depois multiplicar por DE, perceberam o que fiz aqui? Só multipliquei e dividi por AE, o que é permitido fazer. É possível multiplicar e dividir por um mesmo número qualquer. É igual, do outro lado da equação, ou seja, Fd, não sou nada boa a gerir espaço no quadro, como estão a ver, Fd sobre AD, vezes AD, vezes DD. Ora, espero que isto faça sentido. Que quantidade é esta aqui? Este FE a dividir por AE. Força sobre área, caso ainda não estejam familiarizados com esta expressão, e não há razão para tal, se têm visto os meus vídeos, força sobre área é definida como pressão. Pressão é então a força aplicada numa determinada área, por isso isto é pressão. É a pressão que se faz sobre o sistema. Pressão à esquerda, para simplificar, será PE. O que é a área à esquerda vezes a distância à esquerda? É a área do tubo neste ponto, a secção transversal, vezes esta distância, que é exatamente igual a este volume que calculámos no vídeo anterior. Podemos dizer que é o volume de líquido deslocado à esquerda, ou VE. Pressão à esquerda, PE, vezes VE, é igual à pressão à direita. Força à direita, a dividir pela área da direita, é a pressão à direita, pressão que a água exerce sobre este émbolo, então esta é a pressão à direita, PD. E o que é a área à direita vezes DD? A área da secção transversal, vezes a altura de água deslocada para cima, é igual ao volume deslocado à direita. E o que é que sabemos sobre estes dois volumes? Provavelmente, até fui redundante no vídeo anterior. Estes dois volumes são iguais. VE é igual a VD, pelo que podemos dividir ambos os lados pelo volume. E obtém-se que a pressão à esquerda é igual à pressão à direita. Então, PE é assim igual a PD. PE é assim igual a PD. Fiz isto tudo só para vos mostrar que não estamos perante um novo conceito. É apenas consequência da conservação de energia. Usámos aqui esta noção da área da secção transversal e temos também esta noção de pressão. E em que é que isto nos ajuda? Gostava de referir que podemos usar este exemplo em inúmeras situações. Mas eu gosto de pensar primeiro em condições sem gravidade. A gravidade, de facto, tem tendência a baralhar as coisas e nós devemos introduzir a gravidade daqui a um ou dois vídeos. Ora, este exemplo mostra-nos que quando se tem uma qualquer pressão externa num líquido, num fluido incompressível, a pressão é distribuída uniformemente por todo o fluido. Isto provou-se usando essencialmente apenas a lei da conservação de energia e o que sabemos sobre o trabalho. O que eu acabei de mostrar é chamado princípio de Pascal. Qualquer pressão externa aplicada a um fluido propaga-se a todo o fluido uniformemente. E provámo-lo com este pequeno desenho aqui. Agora vamos ver outra maneira de pensar sobre este princípio. Imaginem que tem um tubo assim e que na extremidade do tubo está um balão. Imaginemos agora que estou a fazer isto na estação espacial. E agora tenho aqui um êmbolo. Isto é estável e tenho água neste objeto todo. Deixem-me ver se posso usar aquela função de preenchimento novamente. Ou não, não funcionou, deve haver alguma falha no meu desenho. Deixem-me desenhar a água. Tenho água neste objeto todo. E o que o princípio de Pascal nos diz é que ao aplicar pressão aqui, esta pressão adicional aqui em cima vai comprimir um pouco aqui. Essa compressão adicional vai ser distribuída por todo o balão. Ora, digamos que isto aqui é rígido, que é algum tipo de estrutura metálica. O resto do balão vai expandir-se de forma uniforme, uma vez que o aumento da pressão passa para o objeto todo. Assim o balão não vai ficar só mais comprido, nem a pressão é apenas transmitida só aqui embaixo. O balão não vai ficar mais largo apenas aqui ou com o mesmo comprimento ali. Esperamos que isto vos dê alguma ideia sobre o que se passa. Voltando ao que eu desenhei anteriormente, isto é que é interessante porque é uma máquina simples a que eu construí, e que talvez até não seja assim tão simples, eu quase a defini como uma máquina simples quando a desenhei inicialmente. Vamos desenhar outra vez aquela coisa estranha, parecida com isto, onde tenho água. Vamos garantir que desta vez a preencho, que quando faço o preenchimento fica cheio na totalidade. Ora, aqui está. Isto é interessante porque é um esquema simplificado de outra máquina simples. Sabe-se que a pressão à esquerda, vamos chamar de P1 desta vez, é igual à pressão à direita, P2. P1 é igual a P2. E a pressão é a força dividida pela área, de modo que a força exercida para dentro, à esquerda, a dividir pela área à esquerda, é igual à força exercida para fora, à direita, a dividir pela área à direita. Vamos agora analisar o seguinte exemplo. Digamos que aplique uma pressão igual a 10 Pa. P1 é igual a 10 Pa. Esta é uma palavra nova e tem o nome de Pascal, devido ao princípio de Pascal, de bless Pascal. O que é um Pascal? Um Pascal é um Newton por metro quadrado. É uma unidade muito natural. Isto é simplesmente igual a 10 Newton por metro quadrado. Apenas isso. Digamos, então, que a minha pressão à esquerda é de 10 Pa e que a minha área 1 é de 2 metros quadrados. E que a minha área 2 é igual a... Ou seja, a minha área 2 é igual a 4 metros quadrados, por exemplo. O que estou a dizer é que posso empurrar o êmbolo aqui e que a água vai empurrar para cima este êmbolo aqui com uma certa pressão, certo? Antes de tudo, disse-vos quanto era a pressão 1. Temos a pressão à esquerda. Então, quanto é a minha força inicial e a minha força à esquerda? Bem, a pressão à esquerda é igual à força inicial F1 a dividir pela área inicial. Então, temos 10 Pa, é igual à força inicial à esquerda a dividir pela minha área à esquerda. Multiplicamos os lados por 2, obtém-se força à esquerda F1 é igual a 20 N. A minha pergunta é, quanto é a força à direita? Quanto é F2? Qual vai ser a força com que o sistema vai empurrar um êmbolo para cima? Sabemos que se a pressão à esquerda é de 10 Pa, então a pressão à direita também vai ser 10 Pa. E também se tem que 10 Pa é igual à força à direita ao longo da área em corte transversal para fora a dividir pela área. Temos aqui um êmbolo que vai para cima assim. Temos 4 m². Então, 4 vezes 10, tem-se que 40 N. É igual à minha força à direita. 40 N. E o que aconteceu aqui afinal? A força inicial à esquerda é igual a 20 N e a força final à direita é igual a 40 N. significa que dupliquei a força ou, essencialmente, que se tem uma vantagem mecânica de 2. Este é um exemplo de uma máquina simples. É uma máquina hidráulica. Bom, entretanto, o meu tempo acabou. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.